Sakamoto, a decisão de casamento ou divórcio está ligada diretamente ao poder que o presidente Jair Bolsonaro vai conseguir dentro do PL. O que está rolando? Qual o real motivo desse atraso para a filiação? Então, os dois estão fazendo um acordo pré-nupcial, na verdade, para tentar entender como é que cada um entra nessa história. E o que está em jogo é o fundo partidário, por exemplo, e o controle de determinados estados. Bolsonaro faz questão, nos estados que ele acha que é chave para a eleição dele, de controlar o partido e controlar o fundo partidário também, ou seja, recursos financeiros. Valdemar da Costa Neto é dono do PL, assim como também você tem outros partidos com donos. Bolsonaro, para entrar, ele está querendo meio que uma porteira fechada, está querendo, olha, eu vou escolher o que é de melhor, o filé, e vocês ficam com o resto. Não vai funcionar. Agora, se o Bolsonaro trocar o PL por um outro partido, como procurar o PP, o Republicanos, entre outros, vai acontecer a mesma coisa. O Republicanos é muito ligado à Igreja Universal e o PP tem os seus caciques, que também não vão aceitar. No final das contas, se Bolsonaro quiser sair por um partido parrudo, forte, com um bom fundo partidário, uma boa representação no Congresso, ele vai ter que abrir mão de alguma coisa. Obrigado.